O vídeo de hoje é falando sobre a dor no glúteo. Se você está sentindo essa dor, quer saber as causas, o que se pode fazer para amenizar, assiste o vídeo até o final. Lembrando que é um vídeo que vai te trazer informações, não vai substituir a sua ida ao médico, tá bom? Olha, eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, se você gostar do vídeo, você deixa o seu like, assiste o vídeo até o final, porque assim eu leio e vou ler os comentários dos vídeos anteriores. Se você quiser deixar sua opinião, um oi, compartilhar informações, fica à vontade aí, tá bom? Não se esqueça também, se você é novo ou nova aqui no canal, se inscrever, tá bom? É só ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo aqui e as redes sociais, inclusive, o grupo do WhatsApp, é só clicar aqui embaixo que você encontra aí todas as informações e as redes sociais do artrite, tá bom? A dor no glúten, gente, ela pode ser muito preocupante quando ela é muito constante, que ela dificulta a realização de atividades básicas, como a gente andar, calçar, até mesmo marrar os nossos calçados. O diagnóstico da causa da dor no glúten, ela é feita a partir dos sintomas que a gente vai dizer aí, e dos sintomas de pessoa para pessoa e dos exames que pode ser solicitado pelo médico, óbvio, um raio-x aí, uma ressonância magnética, ou até mesmo uma tomografia computadorizada. O tratamento, ele é feito aí com o objetivo de tratar essa causa, né? Sendo normalmente recomendado ficar em repouso, colocar gelo. Em casos mais graves, como por exemplo, a dor no nervo ciático, ele pode indicar o uso de anti-inflamatórios ou analgésicos para poder aliviar essas dores, não é mesmo, gente? A dor no glúten, ela pode ser constante, como eu falei, passageira, latejante ou maçante, dependendo da causa dessa dor. Então, as principais causas da dor no glúten pode ser, primeiro deles, a síndrome do piriforme, que é uma condição rara caracterizada pela compressão e inflamação do nervo ciático, causando aquela dor nos glúteis e na perna. A pessoa com essa síndrome, ela não consegue andar direito, ela tem a sensação de dormência na nádega ou na perna e a dor piora ao sentar ou cruzar as pernas. Se você notar esses sintomas dessa síndrome, é importante consultar um ortopedista para que seja feito um diagnóstico e possa ser iniciado o tratamento, a fisioterapia e uma ótima opção para diminuir essa dor e o desconforto sendo normalmente recomendado aí pelo médico, né? Tudo que ele passar tem que fazer certinho. Também tem aquela síndrome do bumbum morto, a síndrome da bunda morta, eu ouvi falar? Ela é conhecida como amnésia glútea, que é causada pelo fato de estar muito tempo sentado ou que limita o fluxo de sangue para essa região ou devido à falta de exercícios e fortalecimento do glútea também, o que leva ao desequilíbrio dessas forças musculares e a inflamação no tendão do glútea. O que vai resultar em quê? Em dor intensa, em forma de pontada, que vai surgir quando você ficar de pé muito tempo, subir escadas ou até mesmo sentar. A melhor forma de tratar essa síndrome é por meio de quê? De exercício, de fortalecimento do glútea, que deve ser feito, óbvio, por indicação de um profissional capacitado. Gente, é importante ir no ortopedista para que seja feito esse diagnóstico, dependendo dessa intensidade dos sintomas, ele vai passar em inflamatórios para que amenize a dor, né? Também pode estar relacionada com dor muscular, a dor no glútea e pode surgir após um treino exaustivo desses membros inferiores, seja corrida ou treino, com muita carga, por exemplo, mas também pode acontecer devido a lesões desse tendão aí ou músculos posteriores da coxa. Para aliviar essas dores, é indicado ficar repouso, colocar gelo nessa região para aliviar as dores, né? Caso a dor seja constante, tem que consultar o médico para que seja feito um diagnóstico e possa ser indicado aí um melhor tratamento. Outra causa pode ser hérnia de disco, gente. Hérnia de disco lombar, que é caracterizada aí pelo abaulamento desse disco intervertebral aí, resultando o quê? Na dificuldade de desmovimentar, de se abaixar, de andar, além daquela sensação de dor, de dormência nos glúteos, né? Tem que consultar um ortopedito para que seja feito esse diagnóstico, o tratamento logo, né? É recomendado o uso de inflamatório e analgésico que ele vai passar essa orientação, além de sessões de fisioterapia nos casos mais graves ou até mesmo o jeito necessário aí uma cirurgia. Óbvio, tudo é o médico que vai poder estar passando isso. Você tem que ir no médico, gente, quando a dor no glúteo se torna constante. A dor mesmo em repouso e a pessoa não consegue realizar atividades normais, como eu falei, tá? Se você é notado o inchaço no glúteo, o glúteo fica durmente ou muito sensível quando você toca, se tem sensação de queimação, se a dor se espalha para a perna, para a vililha, para as costas ou até mesmo para o abdome, se você tem dificuldade para baixar, calçar sapato, andar, se a dor permanece por mais de duas semanas, se você percebe que a dor, depois de ter tido uma lesão, essa dor aumentou depois de ter tido uma lesão. Então, a partir dessa análise que eu falei, desses sintomas que eu falei, a pessoa vai fazer um exame de imagem que o médico vai passar para concluir o diagnóstico e indicar aí um melhor tratamento. Não é verdade, gente? A gente não deve brincar com a saúde da gente de jeito nenhum, tá? Espero muito que tenha te ajudado de alguma maneira com essa informação, tá? Passe para o médico se você estiver sentindo essa dor no glúteo, como eu falei aqui. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, conto muito com o seu like, dê sua opinião, comente, deixa um oi, fica à vontade aí, tá bom? Aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite, principalmente aí o grupo do WhatsApp, onde você pode participar. E como estou no final do vídeo, eu estou lendo os comentários, por isso, se você comente, fica à vontade, que daí eu vou ler nos finais do vídeo aqui, comentários que vocês comentam. Sempre deixe o coraçãozinho para vocês saberem que eu estou lendo os comentários de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui... No vídeo, causa da artrite reumatóide, um beijo para Sandra Zanelli dos Santos. Beijo, Sandra, boa noite para você. Vamos ver outra aqui. A Maria Lúcia Araújo também, ela comentou, falou que a mãe dela também tinha artrite, só não foi descoberto se era reumatóide. Ela ficou sete anos em cima da cama até morrer. Ela morreu com 53 anos de um AVC. Ô, Maria Lúcia, 53 anos é muito nova, gente, nova demais. A minha mãe também faleceu de um AVC, aos 67 anos. Um beijo para você, sinta-se abraçada, viu, meu amor? Um beijo no seu coração, pode ter certeza que agora ela não sente dor nenhuma e está muito feliz. Porque ninguém merece ficar os sete anos em cima de uma cama, é muito triste. Um beijo, Maria Lúcia, fica com Deus, viu? Um beijo para a Soraya Costa, beijo, boa noite, Soraya. Obrigada aí pelo carinho de vocês, sempre comentando, sempre deixando opiniões de vocês, o desabafo. Eu fico muito feliz quando vocês comentam. Obrigada, viu? No vídeo, artrite pós-traumática. Um beijo para a Edna da Silva Santos, que ela falou que ela toma prednisona um dia sim e outro não. Um beijo, Edna da Silva, fica com Deus, tá? Está tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, viu, meu amor? Vamos ver aqui mais vídeos, mais comentários, né? Mais comentários. Vamos ver. Se tem mais comentários, tem que ter mais comentários para a gente poder ler, né, gente? Achei aqui mais um. No vídeo, esclerose subcondral. A Ana Paula Araújo falou que o esposo dela foi diagnosticado, mas não sabe como tratar ainda. Olha, tem que passar com o especialista, Ana Paula, tá? Pede para o médico que diagnosticou aí para passar com o especialista, que é importante. Já no início, já tratar. E pode ter certeza que vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Um beijo para você e melhoras para o seu esposo, tá? Fica com Deus. Ana Paula, obrigado por compartilhar com a gente aqui, tá bom? E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu fico muito agradecida. Cada vez mais vocês comentando, vocês deixando like. Me ajuda muito com o meu canal. E vai lá nas redes sociais do Artrite, gente. Tem o Facebook. Está tudo aqui embaixo. Clica aqui embaixo e você participa de todos eles. Sempre tem conteúdos diferenciados. Pode ter certeza que eu espero que um deles possa ajudar vocês, tá bom? Vai lá participar também do grupo do WhatsApp, onde você pode encontrar... Você encontra, aliás, não é que pode. Você encontra pessoas que passam pelo que você passa e fica mais fácil a gente desabafar, né? Da gente poder compartilhar informações. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe muito vocês. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.